Oi, tudo bem com você? Começando esse vídeo aqui, gente, muito feliz com uma super novidade que vocês já viram e no título ficaram super curiosas, não é mesmo? E sim, gente, nós vamos nos mudar e eu vou gravar um tour pelo apartamento vazio mostrando aqui pra vocês. Então se você é nova aqui no canal, já se inscreva, seja muito bem-vinda, deixe seu like aqui e vamos lá ver comigo? Gente, tô aqui na pegadinha, você assistindo o vídeo, deve ter como assim que a Jaca vai se mudar pra um apartamento de 51 metros quadrados, né? Tendo a casa, pra onde que ela foi, tudo isso, gente, calma. Esse apartamento aqui é um apartamento que a gente já morou, tá? Mas deixa eu já explicar antes, senão vocês vão ficar pensando aí. Nós vamos nos mudar, quem que vai se mudar pra cá? É o meu ateliê, isso! O meu ateliê vai se mudar pra cá, a gente vai ter um espaço enorme de ateliê de gravação, de estúdio de gravação, de ateliê de festa, de artesanato. O meu trabalho, sabe? Separado da minha casa. Graças a Deus, eu tô muito feliz e eu vou contar um pouquinho pra vocês como assim, tá? Esse apartamento, eu vou mostrar pra vocês, é o nosso apartamento que nós íamos morar quando nós nos casamos. Então tem muita história aqui, eu gosto demais desse lugar. E a gente tava deixando pra aluguel, né? Então ele tava alugado e agora a gente decidiu montar o ateliê aqui. E eu tô muito feliz, gente, porque é um apartamento de 51 metros quadrados, não é tão grande, mas... Pra um ateliê, né, eu vou ter as partes divididas, tudo isso, eu vou conseguir trabalhar melhor aqui e vai ser muito bom. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como que é o espaço e vocês fiquem me acompanhando, porque vai ter a mudança pra cá, vai ter decoração, vai ter muita coisa legal nesse cantinho todo especial aqui. Aqui, ó, a entrada. O apartamento. Acho que eu até deixei destrancado. Vamos entrar. Pronto. Tô um pouco ofegante porque eu tava... Acabei de subir a escada. A gente acabou de limpar aqui. Poxa, tá meio escurinho pra ver o tour. Mas, vamos lá, tá? Vamos tentar ver aqui. Acho que eu tô sem lâmpada aqui. Ó. Aqui, ó, é a entrada do apartamento. 51 metros quadrados esse apartamento, tá? Eu já limpei todo ele, gente, mas como ele tava alugado, tem umas mochinhas ainda na parede, mas eu não sei se a gente vai pintar. Acredito que não, porque a gente pintou pra alugar, né? A última vez a gente já pintou de novo e tal. Tá, vou explicar aqui pra vocês. Aqui tem um interfone. Tá bem velhinho também. Acho que depois eu dou uma pintadinha nele. Enfim. Eu tô tentando fazer esse vídeo sem corte pra vocês, ó. Então, aqui é a entrada do apartamento. Tem esse rauzinho de entrada. E virando aqui, a gente tem a porta da cozinha. Toda vez fica ruim a luz. E pra cá nós temos a sala de jantar com a sala. E pra lá os quartos, ó. Aqui, na cozinha, ó. O piso é do... Aqui nas parede são tudo branco, né? E o chão aqui. Essa corzinha que vocês estão vendo aí. Eu acabei de limpar tudo, gente. Passei o dia todo limpando aqui o apartamento. Aí, vindo pra cá, é a lavanderia, tá? Olha só que amplo que é. Tem umas coisas de varal aqui, hein? Tem uns panos que eu fiz a limpeza. Aqui é pra colocar a máquina, no caso. E aqui é o tanque. Aqui tem esse vidro fumê aqui, ó. E todas as janelas a gente tem tela de proteção. Essa é a outra visão pro lado de cá. Esse apartamento é um apartamento bem amplo. Por ser 51 metros quadrados. Mas ele é bem dividido. E quando eu morava aqui, gente. Aqui era a minha cozinha. Aquela cozinha que eu tenho lá em casa. Que fica o fogão. Lá ficava a geladeira. E a gente tinha uns outros armários pro lado de cá também. Essa extensão aqui foi o meu esposo que fez de luz. Aqui quebraram também a outra parte aqui. Tá bem amarelado. Bom, vindo pra cá. O que que acontece do lado de cá? Tem esse carrinho de mão aqui. Mas a gente depois vai levar pra lá. Ou vai deixar num canto aí. Tá. Essa aqui é a parte da sala de... Que pena, gente. Que já tá com uma luz não muito boa. De jantar, ó. E aqui é a sala. É bem amplo. Porque vocês verem. É o tamanho da cozinha. E pra cá, ó. Tá. Vindo pra cá. Tem esse hallzinho aqui. Que fica o banheiro. Tá. O quarto de solteiro. E o quarto... É... De casal. Eu vou abrir as janelas aqui. Ó, gente. Eu abri a janela do primeiro quarto, ó. Aqui. Primeiro quarto. Esse aqui era o quarto da Alice. A gente tinha o guarda-roupa aqui. Gente, tá bem meio sujinho isso aqui. Eu limpei toda a parede. E não... Não sai muita coisa aí, não. Aqui também tem tela de proteção. E esse quarto aqui... Era o quartinho dela, né? Aí aqui, gente. É o meu banheiro. Esse banheiro... Eu... Não tem luz, né? Eu já ia ligar a luz. Eu gosto muito dele, assim. Porque ele tem o azulejo todo branco. Ele não tem box, nada. Ele tem aquele negócio pra colocar a cortininha, ó. E... Aquela coisa, né? Acho que no vídeo tá... Mais encardido ainda aparecendo. Porque... Tá sem luz aqui. Mas eu limpei bem. E o chão tem essa corzinha mesmo assim, sabe? Aquela coisa mesmo de... De piso mais bruto, né? Que eles colocam no apartamento. E a gente não trocou nada. É... Ali tá... Tá fora ali? Enfim. Eu tô com a câmera mais aberta. Pra vocês visualizarem bem, tá? É... A porta tá um pouquinho danificada aqui. Mas eu acredito que... Não vai interferir em nada. Tem algumas coisas limpas aqui pra colocar no lugar. E do lado de cá, que é o quarto de casal, ó. O piso tá brilhando, gente. Do lado de cá tem o quarto de casal. Já tem o tatame colorido aqui. Porque as crianças estavam aqui. É... Depois de tarde, quando eu tava limpando. Tava com o Fernando aqui. Aqui também tem tela, ó. Tela de proteção. Tá? Então, todo apartamento tem. E ali tem o buraco pra colocar o ar condicionado. É... Nesse caso aqui, a gente nem se preocupa muito com o buraco, gente. Porque o nosso é bem em cima, ó. Tá vendo? Aqui já é o telhado do... Aqui é o quarto andar. Então, aqui já é o telhado. Ó. Tá vendo? É muito bom isso, porque não respinga na nossa janela daí a chuva, tá? Então, fica super bom. Esse apartamento, ele não tem sacada. E é muito lindo, gente. Assim, assim, muito espaçoso. Muito bom. Eu gosto de... De tá aqui porque, né? Foi nossa primeira casa que a gente morou. E é isso. Eu espero que... Que vocês tenham entendido aí um pouquinho do apartamento. Bom, gente. É isso. Eu tô com essa cara. Tô desse jeito assim, gente. Porque eu acabei de fazer um passe. Não. Eu ia gravar pra vocês o faxinão que eu fiz aqui. Mas, sinceramente... Eu tava tão empenhada. Era tanta sujeira que tinha nesse apartamento. Porque você... Imagina. Muitas pessoas que moraram aqui, infelizmente, deixaram um horror, sabe? Assim. Só pela misericórdia de Deus. Eu não tinha coragem de gravar isso daqui pra mostrar pra vocês, entendeu? Então, vocês viram aí que a parede não tá lá 100% porque eu fiz o que eu pude aqui, né? Talvez a gente... A gente provavelmente não vai pintar. Porque eu já tinha pintado tudo antes. Eu tô com pressa de vir pra cá. E falar nisso. Tem novidade, tá? Porque vai ter mudança lá em casa, né? Das organizações. O quarto das crianças vai mudar de lugar. Então vai ter muita decoração. Muita coisa legal. Eu tô muito feliz em compartilhar mais esse etapa aqui da nossa vida. Por quê? Porque eu quero compartilhar com você pra você se inspirar. Se inspirar, né? Nas decorações que eu vou fazer por lá. E se inspirar também, né? Nesse cantinho aqui. Você também que é decorador, né? De como que vai ficar tudo isso, tá? Eu não vou contar nada ainda pra vocês. Que lado vai ficar tal coisa. Nada disso. Vem comigo, tá bom? Se inscreva aqui no canal se você tá me conhecendo agora. Porque, né? Vai ter mudança aqui. E vai ter mudança lá na minha casa, tá bom? Então é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!